Devido a todos esses problemas causados aí pelas chuvas, o prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz e o secretário de obras, Tadeu Augusto, eles concederam uma entrevista coletiva e falaram aí sobre os problemas enfrentados pelo município. Nós fizemos uma reforma do espaço inteiro da Feira Livre e tivemos os bloquetes que foram colocados e intertravados de parte da Feira Livre danificados. Foi constatado pelo nosso setor de obras, comunicado ao responsável da empresa que executou o projeto, que realmente a qualidade do bloco, de parte desse bloco, era deficitária e sem ônus nenhum para a prefeitura, nós notificamos a empresa responsável e eles estão procedendo com a troca deste material. Quem frequentar a Feira Livre vai perceber o seguinte, a metade superior da feira onde danificou mais, a metade inferior, que é o mesmo bloco, mas de qualidade diferente, eles estão intactos e todo o trânsito ali naquele local foi feito da mesma forma, tanto superior quanto inferior. Então esse é o primeiro esclarecimento. Tudo que está sendo feito, a obra pública, ela é documentada, é dinheiro público, tem uma garantia que tem que ser cumprida e essa troca que está sendo realizada pela empresa está dentro dessa garantia. Então não tem um real gasto da prefeitura a mais do que já foi pago na execução da obra. Similar a esse problema, quem está na comunidade de Penedos, teve uma reforma feita pela gestão passada de parte do posto de saúde, tivemos a danificação desse posto de saúde do seu telhado, a mesma situação, a empresa foi notificada, está na garantia e essa obra foi feita na semana passada os reparos necessários para solucionar o problema. Temos também problemas diversos pela cidade decorrentes das chuvas. Rua Bambus, no bairro Vila Nova, teve um desabamento dessa rua, nós estamos cientes. Tivemos problema, ontem, ali na Querubino Morão Filho, próximo à rotatória da Mãe Carinho, parte do asfalto, quem desce ali, chegando à rotatória da Mãe Carinho, ele foi danificado. Ontem mesmo, na noite, nós pedimos ao pessoal da prefeitura para fazer uma limpeza nesse local, será reposto o asfalto. Então, logo o tempo permitir, porque quando é um espaço maior, nós temos que buscar o asfalto, que é o asfalto quente. Então, ele vem de outra cidade, que é de Arcos, nós preparamos o local para aplicar esse asfalto. E nós só podemos buscá-lo quando temos uma garantia que não vai ter chuva, porque senão nós desperdiçamos esse dinheiro e o caminhão vem, o asfalto esfria, e não tem como aplicá-lo no local devido. A cidade, ela não está programada para receber um volume de chuva muito intenso em um período de tempo muito curto. Então, quando há uma chuva que é mais espaçada, a cidade fica praticamente sem transtorno. Mas quando é uma chuva muito pesada, como a que foi de ontem à tarde, em um período de tempo muito curto, os transtornos, eles são inevitáveis. Mas nós estamos cientes e fazendo o possível para minimizar esses transtornos e repará-los assim que for possível a equipe trabalhar. Temos um problema também muito sério, onde as manilhas são antigas, a drenagem pluvial é ineficiente e direto causa transtornos, que é na rua Amazonas. Quem está descendo da rotatória do centro, sentido a ponte da rua Amazonas, nós temos dois locais que estão interditados. Embaixo daquele local que nós colocamos uma munha de forma provisória, como se fosse realmente um curativo, as manilhas estão todas arrebentadas. Só que nós não podemos abrir esse buraco, porque se vier uma chuva, aí o estrago é muito maior. Mas já está monitorado, nós precisamos de pelo menos 72 horas de estiagem para realizar esses dois serviços e solucionar esses problemas. Na Santa Antônia do Monte é o mesmo problema, ali próximo da Joga Gularte, manilha que se estourou, por isso que está também interditado. E um ponto que é mais visível, que as pessoas circulam mais, eu acho que tem mais debate aqui nas redes sociais, nos veículos de imprensa, é a parte final da Severo Veloso, da obra que está acontecendo. Eu acho que é muito objeto de questionamentos, que depois da Severo Veloso na Flamengo Peixoto, ela transforma em outro nome, que é a Salviano Damasceno, ali próximo à Escola Cássio. Essa obra é de responsabilidade de uma autarquia da prefeitura, que é o SAAI, que é a obra da drenagem pluvial, que começou desde o início ali perto da avenida, passou ali próximo ao supermercado do Iti, acabou na rua que é a RUT, que é a rua que tem ali no Pérola Negra, e depois a sequência que é a terceira etapa, que ela está fingando agora. A drenagem pluvial está feita, a empresa que é responsável por fazer a drenagem pluvial, as valas que são abertas, elas serão recompostas, já estavam sendo recompostas, com asfalto frio, e porque a prefeitura está aguardando para fazer um planejamento de recapeamento. Isso tem um custo, que é um custo alto, feito com recurso próprio da prefeitura, como foi feito no primeiro trecho, ficou quase em R$ 900 mil, e o Tadeu, que é o nosso setor de obras, juntamente com toda a equipe, ele precisa ver como é que vai ficar o pavimento com asfalto frio, porque tem que calcular a quantidade aproximada de toneladas de asfalto que será utilizada naquele recapeamento. Já foi feito para tranquilizar as pessoas, tudo aqui com muito planejamento, esse estudo, o Tadeu já colocou em planilha, e nós iremos investir no recapeamento desse local, mais de R$ 400 mil. Vai pegar da parte final, onde acabou o primeiro recapeamento, passar por uma extensão final da Severo Veloso, emendar ali na Salveana Damasceno, e da Salveana Damasceno chegar ali próximo à entrada da JDE, onde vai ali para o posto Maria Rezende. Então, será feito mais essa obra pela prefeitura. O prefeito falou também sobre o planejamento para a gestão em 2023. Eu assinei na semana passada duas questões importantes para o setor de educação, que são as obras de acessibilidade, tanto nos CEMEIs quanto nas escolas municipais. Alguns dos nossos departamentos de escolas de CEMEIs já eram, já tinham acessibilidade realizadas, mas alguns ainda faltavam. Como, só de exemplo para vocês entenderem, nós não temos acessibilidade, que é o piso tátil, na Escola Josina Alvim, a Escola Lindamar, que fica no distrito de Penedos, tem algumas coisas que estão faltando também acessibilidade. Então, eu autorizei, na semana passada, em mais de R$ 90 mil, fizemos toda uma programação no ano passado, e essa ordem de serviço foi autorizada, e hoje eles já começaram a realizar Escola Lindamar, Lourdes Ferraz, Dona Lindinha, Coronel Fidelis, Avelinte Queiroz, Josina Alvim, Acácio e Lutigero. Todas essas escolas vão ficar 100% adaptadas para acessibilidade. Acessibilidade. Autorizei também, já está em execução, junto com o nosso setor de obras, a acessibilidade de mais dois prédios públicos, que é o prédio Centro Administrativo da Tatumé, o antigo fórum, está instalando, neste momento, uma plataforma elevatória, do primeiro para o segundo pavimento, e também está autorizado, já em execução, a acessibilidade do nosso cinema, que funciona próximo da Casa da Cultura. Então, mais R$ 130 mil investidos nesses dois locais. E hoje, aqui em primeira mão para vocês, nós também estamos autorizando, fizemos todo o planejamento, junto com o nosso setor de obras, junto também com a Secretaria de Educação, quem eu estive reunido hoje cedo, que é a Vanilda, algumas reformas e ampliações das nossas escolas e dos nossos CMEIs. Fizemos um estudo de todos os locais, e essa licitação ficou em mais de R$ 1,8 milhão. Nós iremos liberando a execução dessas obras aos poucos, assim que nós tivermos as disponibilidades financeiras. Nessa primeira etapa, será assinado hoje, nós estaremos autorizando a reforma das escolas Josina Alvim, para as pessoas entenderem, vai ter ampliação de refeitório, pintura de toda a escola, Adelinte Queiroz, adequação dos banheiros, CMEI Reinaldo, André Mourão, Coronel Fidelis, que, por exemplo, vai construir mais uma sala, atender mais alunos, CMEI Francisco e o Ludigero, que é toda pintura. Então, cada um com a sua particularidade, e vendo a necessidade que é para se fazer nesses locais. Bem, em decisão unânime, o carnaval em 2023 aqui da cidade de Piuí foi cancelado. Mais uma notícia que eu quero dar para vocês, que até agora não foi falado, mas o Tiago, nós sentamos nós dois, e o carnaval de Piuí deste ano, ele está cancelado. Nós não iremos fazer investimento nessa festividade pública deste ano, justamente até entender qual vai ser o cenário econômico que nós iremos encontrar na prefeitura neste ano 2023 e 2024, para não deixarmos de cumprirmos compromissos importantes e essenciais e prioritários da nossa administração. Bem, nós questionamos também o prefeito se há a possibilidade de Piuí entrar na lista das cidades mineiras em situação de emergência por causa das chuvas, como é o caso das nossas vizinhas Capitólio, São Roque de Minas e Arcos. Nós não decretamos situação de emergência, mas nós temos, dentro do que eu falei agora há pouco, alguns levantamentos de custos. Nós tivemos aqui um prejuízo para a cidade de Piuí, nós estamos elaborando projetos para reparar esses danos que foram causados. Por exemplo, na rua Bambus, que fica lá na Vila Nova, nós sentamos com uma pessoa do setor de engenharia, não vai ficar menos que 80, 90 mil reais para fazer aquele reparo. O asfalto, quando o caminhão da prefeitura busca um asfalto que ele traga 10 toneladas, ele sai a 647 reais a tonelada, para se colocar nos buracos que abrem na cidade. Então, outros locais que têm que ser reparados, Santo Antônio do Monte, Manilha, o que você for gastar, o asfalto tem que ser reposto, a mão de obra. Tranquilamente, nós tivemos aqui um prejuízo de mais de 600 mil reais para reparar todos esses estragos que foram feitos pelas chuvas. Mas a cidade, ela continua transitável, as pessoas estão circulando de forma normal, com algumas restrições, com as placas de impedidos em alguns locais. Então, nós não decidimos, neste momento, decretar alguma situação de emergência, porque nós vimos que, apesar dos estragos, não há necessidade ainda nesse momento. Nós sabemos que a nossa cidade vizinha, em Capitólio, com quem eu quero me solidarizar, passou por um problema muito intenso de alagamento. Já está a draga fazendo a limpeza do canal do rio Piuí, que interfere diretamente nesse alagamento na cidade de Capitólio. São Roque também tem uma topografia, um relevo muito mais acidentado do que Piuí, também passando por problemas sérios. Mas nós aqui de Piuí, nós ainda não tivemos essa atitude por não ter necessidade, na minha opinião, até a data de hoje, 30 de janeiro. Bem, nós também questionamos sobre a expansão do cemitério e das instalações de iluminação pública em alguns pontos aqui de Piuí. Nós fizemos, isso é uma coisa interessante, o ano passado, uma expansão da capacidade de atendimento do nosso cemitério municipal. Então, o cemitério, ele tem um... ficava com a capacidade saturada. Nós temos ali pelos cálculos, né, do nosso setor de obras, do nosso setor aqui de levantamento de dados da prefeitura, da administração, um cemitério com capacidade de comportar, né, as pessoas que ali foram sepultadas de pelo menos mais 8 a 10 anos para frente por causa dessa expansão. E na semana passada, começou a ser instalado em Piuí um programa que não tem a ver com lâmpadas de LED. É interessante as pessoas entenderem isso. Nós tínhamos aqui na prefeitura, na mão da Letícia, que é um setor de planejamento, algumas pendências em extensão de rede. Então, pessoas que às vezes moram em alguma localidade, estão morando em alguma localidade, tipo o bairro Nova Piuí, tem a casa, tem o asfalto, mas não tem iluminação pública. Então, Nova Piuí, ali próximo ao Curumim, tem alguma extensão de rede próximo ao Aras, que tem quatro pós sem iluminação, o próprio cemitério, como foi falado, a ponte ali do Curumim, que instalou-se também uma luminária, então nós fizemos um planejamento, o ano passado uma licitação, os projetos foram, há duas semanas atrás, aprovados pela CEMIG, tem toda uma burocracia, porque tem a capacidade de carga da CEMIG, então eles têm que autorizar esse projeto, e a empresa vencedora da licitação começou na semana passada a instalar esse programa de extensão de rede. Desde o período recente da prefeitura, eu julgo que será o maior programa de extensão de rede do nosso município. será feito o Lagoas Martins, Nova Piuí, Morada do Sol, o bairro Bela Vista, foi feito no cemitério, ali na ponte do Curumim, muito simples, que é só uma luminária, mas todos os projetos que deram entrada na prefeitura e foram aprovados, vão ficar em mais de 850 mil reais de extensão de rede, que nós queremos finalizá-lo até agora, final de março, final de abril ou maio, se tudo ocorrer de acordo com a nossa programação.